O projeto Ações Integrativas para a Saúde Homem e Animal realiza ações de prevenção e controle da leishmaniose visceral canina, no município de Joatuba. O principal objetivo do projeto Coleiras, como é conhecido pela população, é promover iniciativas para o controle dessa doença e, principalmente, diminuir a eutanásia canina. A leishmaniose é uma doença crônica, transmitida pela picada de fêmeas de insetos flebotomíneos, popularmente conhecidos como mosquito palha. A forma visceral da doença, existente no Brasil, é uma zoonose comum ao cão e ao ser humano, podendo ser fatal. Em parceria com a Prefeitura de Joatuba desde 2013, o projeto desenvolve várias ações. A equipe faz o acompanhamento de cães de estimação para verificar a ocorrência da doença em quatro bairros da cidade, Sartélete 1 e 2 e Vila Maria Regina 1 e 2. Com um corpo técnico de qualidade, a equipe é formada por professores, residentes e alunos da Escola de Veterinária da UFMG. O projeto conta também com a infraestrutura do Serviço de Controle de Zoonoses de Joatuba e com o apoio da Prefeitura para a alimentação e transporte da equipe. Ao longo do projeto, é feito o georreferenciamento dos imóveis, monitoramento de densidade vetorial dos flebotomínios, além de microchipagem, encolheramento, controle populacional e coleta de sangue dos cães. O projeto faz um importante trabalho de conscientização sobre a leishmaniose em Joatuba. A equipe desenvolve atividades de educação em saúde com alunos da Escola Municipal Eteovina de Oliveira. Além disso, mantém contato frequente com os responsáveis pelos animais atendidos, oferecendo instruções e aplicando questionários sobre o perfil da população, a doença e os cuidados com os animais. As atividades realizadas levam informações sobre a leishmaniose, a guarda responsável de cães e o bem-estar animal para a população local, reafirmando as práticas de prevenção da doença nas residências. Com o conhecimento adquirido, os moradores afirmam sentir mais segurança e conforto em seus lares. Eu acho que melhorou na confiança, porque antes ele estava assim, não sabia se ele tinha mosquito, se não tinha, se poderia ser picado ou não. Assim com a assistência das moças, eu acho que deu mais tranquilidade. A orientação sobre a doença, sobre o que pode acontecer, elas estão sempre atentas nos trabalhos dela. Eu tenho vizinho lá na frente que está com essa doença, porque cuidou de cachorro dentro de casa, está com ferida no rosto, eu estou orientando eles demais. Para que todo mundo deixasse olhar, era melhor, porque não adianta que ela olhasse aqui, os outros vizinhos não deixassem olhar, de lá passa para aqui, hoje não adianta nada. Depois das visitas das meninas, me ajudou bastante, me tranquilizou com o meu filho também, que eu tenho um filho pequeno, a ida dele no quintal, que eu tinha muito medo, o surgimento do mosquito, como ele aparece, o horário que ele sempre pode estar picando, e ela ajudou bastante. Mas todo programa que é feito em prova para que haja melhorias na saúde, seja dos nossos animais ou nossa, é benéfica, então é positivo. Por meio dessas ações e da conscientização da população, a equipe acredita na redução dos indicadores de prevalência e incidência da leishmaniose visceral no município. Dessa forma, a garantia de maior proteção da saúde humana em Joatuba, assim como a redução de eutanásias em animais infectados. O grupo também destaca a importância dos estudos de distribuição geográfica e identificação dos vetores da doença, realizados pela primeira vez na região, o que possibilita maior amplitude e eficácia do programa de vigilância e controle da leishmaniose, já existente no município. Além dos benefícios para o município, o projeto também fomenta a capacitação e formação de profissionais em medicina veterinária, proporcionando uma experiência única aos alunos no trabalho de campo. A professora Daniele Ferreira, coordenadora do projeto, ressalta a importância da troca de conhecimento entre os alunos e os moradores da cidade e destaca o papel da Prefeitura em prol da saúde humana e animal em Joatuba. É o que a gente chama de ensino extra-muro. A realidade é muito diferente do que a gente vê dentro da faculdade, dentro da universidade. Então os alunos estão tendo a oportunidade de ter o contato com o animal, de ver realmente os sinais clínicos que esses animais manifestam, como que a doença pode se manifestar neles, mas muito mais do que esse contato com os animais, eles estão vendo a realidade de como esses animais são tratados. É o ganho social, de ver que a gente tem uma realidade dura fora da universidade, que a gente tem uma população carente de tudo, não só de informação em relação à leishmaniose visceral, à guarda responsável, mas de informação sobre a própria saúde dele. E eu acho que o maior benefício realmente é para a população de Joatuba, que além de estar recebendo uma informação e um cuidado, está vislumbrando a curto, médio e longo prazo, a melhoria dos indicadores de saúde do seu município. E toda a infraestrutura dentro do município, para a equipe trabalhar, então o transporte, a alimentação desses profissionais, ela toda vinculada à Prefeitura de Joatuba. E sem essa parceria, sem esse convênio que existe desde o início do projeto de 2013, mas ele foi oficializado agora, em 2015, sem essa parceria, com certeza a gente não conseguiria fazer o projeto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?